No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa galinha de cabaça Simples, fácil de fazer e muito bonita Então vamos ao vídeo? Vamos precisar de uma cabaça Aí vocês vão pegar, vão lavar ela, limpar, tirar toda a impureza de dentro Assim, ó, passa um furinho assim Tira a semente, lava, deixa secar E vamos pintar ela assim Aí você vai pintar ela todinha de branco Ela vai ficar desse jeito assim Aí você vai pintar a cor camurça ou pedra Ou a cor que você preferir pintar aqui assim Aqui a gente vai pintar de roxo Essa parte aqui Vamos lá? Eu vou pintar Essa cor aqui, ó Violeta Estou gravando no celular, minha câmera quebrou Aí agora a gente vai fazer a galinha, certo? Vocês vão precisar da massa de biscuit policol Na cor amarelo, vermelho, branca e roxa Vamos lá? Vamos fazer a crista agora da galinha Você vai precisar de três coxinhas assim Agora você vai pegar e vai passar a cola aqui Assim, ó Gente, às vezes vai sair barulho aí Tô aqui na Bahia, na casa da minha mãe E o pessoal fica fazendo barulho, tá? É normal Olha Olha como que vai ficar Agora a gente vai fazer o bico Vou deixar aqui Você vai precisar de uma bolinha de biscuit Gente, aí vai depender da cabaça de vocês, tá? Eu não vou falar medida nem nada Porque depende da cabaça do tamanho que vocês tenham em casa Vocês vão fazer uma coxinha Vão achatar assim, ó Vai fazer tipo um triângulo, ó Assim Certo? Dá uma baixadinha assim, ó Na pontinha do bico Eita Vamos pegar Vamos pegar uma esteca Ou uma faca Fazer assim Marcar Assim Vou pegar a agulha de crochê aqui A ponta, ó Vou fazer assim Ajeita Ó Fazer o nariz Com a ponta da agulha Assim As colas Aqui Vamos ajeitar aqui Colocar e ajeitar Assim Agora vamos colocar os olhos Você vai pegar a massa de espinaco branca Pra fazer uma bolinha Assim Passa outra bolinha Do mesmo tamanho Assim Ó Do mesmo tamanho, tá vendo? Passa a cola aqui Assim Eu quero ela com o olho bem grande assim Olha como ficou legal Essa galinha Agora vamos colocar a crista Você vai pegar duas coxinhas Como eu já ensinei a fazer Vai juntar ela Passa a cola Passa e cola Assim Agora vamos colocar as asas Então gente Eu tinha gravado Fazendo a asinha Mas depois eu fui ver Não gravei E foi nada Então eu vou mostrar pra vocês Como foi que eu fiz a asinha Vamos lá Vocês vão precisar Vocês vão precisar da massa De biscuit na cor roxa Ou de mais Ou da cor que você preferir E vai fazer E vai fazer Assim Solvar bem a massa Com a coxinha maior E outra menor Eu deixei Eu deixei aquela ali Porque fazer as duas Não compensa É a mesma coisa Fazer uma Fazer a outra Você vai juntar Assim Tem que ser uma maior Outra menor Tem que passar a cola aqui Aqui Colocar aqui Assim Olha só Vocês vão fazer O seguinte Vocês vão fazer Assim Assim A espessura Dessa massa É mais ou menos De um dedo Aí vocês vão dobrar Assim E deixe secar A minha Eu já deixei secar Já tá aqui Agora vamos fazer O pé O pé Três coxinhas Vai juntar Vai passar cola E vai Fazer assim Você vai A perna da galinha Você vai colocar aqui Aí vocês vão fazer Duas bolinhas Assim Passe cola Coloca aqui Dá uma achatadinha Coloca aqui Dá uma achatada Assim Aí você vai Passar cola aqui E aqui E aqui Vai fazer assim Você vai precisar Dá tinta Verde maçã E aí Dá um Aqui Passe Agora vamos colocar o detalhe preto Vai pegar a ponta da agulha De um pincel Vai pintar Vai molhar aqui no preto E vai Nossa A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, nossa galinha ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Beijo!